Não, é isso. É isso que eu estou vendo. Mas pode expor, não é isso, não é isso. Pronto, dou o saldoço. Não, eu aparei no canto. Ainda está pronto. Não lembro que ele é desses. Isso é muito difícil, mas? É muito difícil, mas? Eu vou pegar ele antes, não importa. Agora... Olha agora. Traga ele na porta. Traga ele na porta. Traga ele na porta. Não, não é isso. Mas que difícil. Eu não tenho mais. É muito difícil. Não, não é isso. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. E aí E aí E aí E aí E aí Rádio, Onde é? Onde é? Onde é isso? Onde é? Onde está a morrer? Mãe, meu bode, eu não vou deixar de sair se não melezes com isso, então, e aí a ver, que é? Eu não sou Ah, cara... O que a arma alerga do zero, ou não? Insignante. Cara, eu com a batata com a batata? Deu... Aê, de acuma, Fáck! Então, vais lá para a escada! Se olha. Não, 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 não. O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é isso? O que é isso? Não é pera, isso é pera. Ele é um bopo. Eu não sou. Eu não sou o bopo, não sou o bopo. Os atos não podem versar que cê mais um mar... Ele é um marreiro que vai ter. Gostei. Isso é maluco. Isso é maluco. Não, não, não. Você está em engheçado. Não está em engheçado. Sim, está. Mas devemos ter engheço depois que eu estou em engheçado. Eu não tenho como, o que é que eu estou a traga? E não tenho nenhum de uma. Não, não tenho nenhum. Eu não cumpcio apenas em engheçado. Não está em engheçado. Não θα devo. Não é uma. Não é uma. Não há mais. Eu li vou subir Ah, eu li vou subir Eu li dei um minuto Eu li vou um minuto Gata Ai tu errei Man, dai-o Não há mortes, cara! Eu estou tentando. Como eu posso dar um de lá? Você pode dar droga. Aham, sim. Mãe, sim. Ninguém quer a mão. Aham, sim. Mamã, câte glanțe am consumat, ești prost. Pai eu nu mai am glanței eu. Pai, nu știu, eu am venit cu... 2000 și ceva de glanțe. Protec de... am unit și am... Mãe, cum? Ce vrei, că nu poți. Uite, eu am instalat un bar. Tot bari instala. De-aia? Gata. Ai simt, mă. Ai avut de-aia, craft-at. Da, am avut. Uite, aici avem circuit. Aici avem circuit. Uite. Ce? Plus 2 rate of fire minus 1 de dea. Ce ai facut? Am deschis-o de asta și mi-am salit o gangaie în cap. Uite, eu am deschis-o aici. Ia uite ce ai găsit aici. Ia uite ce ai găsit aici. Știi că aia e din aia. Ce? În aia cu laser. Este a masă. Da. E așa am făcuarăăăă. Da, aici avem bînititit. Da, bînitit. Deci avem bînititit. Deci nu se poduis-quil, e bădăţi făc. Ia uite ce făcuarăăăăăăă. Nu, cua. Așa. Mãe, não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Vai, mãe. Você tem um dado aqui. É uma de manhã. Eu vou pegar um arquefa O que é que eu faço? Ah? Estou indo para você Veja aqui Eu... Que grande A... O que é que é? O que você vê que começou a traga o infernante? Hum, hum. Eu vejo uma luz em rosha. O veja? Sim, mas eu. Acolo tem que chegar em prosto. Ui! 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 Eu decidi se vedea pe-n pereche. Ui! Mame, ce comica a fost faza asta. Caca acolo trebuie sa ajunge. Caca ajunge ea la noi. Baie, e bun. Prea tare a fost. Baa! Ai vim pe-așa. Deci ne-a să-i cadă cu toate alea. Daaa. Deci ne-a să-i cadă cu toate alea. Numai muniții amcă căcălău. Ui! 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 Aici Aici o uras Aici 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 Mamã Mamã Aici Aici Vez Vez Nada Vez Az Vez Az Az Save the frame for two-handed weapons. É a mais forte arma, que é da hora eu comecei a apresenta. Vamos, com plasma core. Põe meu. Vamos, mas pode-me fazer por que arma deite a este? Prosto? Põe meu. Scope, medic suport. Vê-te-mã, que heal packs consumed by itself, also heal parma? Da, astea. Eu crei ca îmi pun de la nano, e bun, ai amu sweep. Eu îmi pun medic suport parma. Stase is coating. Bă, știi ca daca apesi la sus si in stanga, poti sa-ti pui alte chestii la arma? Da, eu le punem. Așa, așa. Așa. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Nu, nu. O que é o que é o que é? o Alex o litro o globo os no o globo O que é isso? Yo! Você ouviu? Bom, não dá pra não cagar 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 Ei Eu não tenho a mão Tive a mão Não dá pra não cagar Tive o que lhe fosse Eu não estou atingiando Eu não tenho a mão Eu não tenho a mão Ah, está aqui Ainda não tem a mão E aí E aí O que parece? Esse é o que eu fiz Olha-o, em paz Ia, espera um pouco Eu não sei... Não escutei descoberto, não? mas não posso acroptar outra coisa como ripcord, short range, suspendable blade mas não tenho nada, tungsten Eu sei se daca te duci la um livro de um inventor e lhe dai desmantel, não é como se rama o que eles tinham? O que você está? Sim, sim, sim. Você dá desmentor e faz outra. E dá todas as partes. Inclusive os circuitos. E os circuitos? Sim. Mano, primeiro. Eu fiz agora o circuito. Adelar, o alfairo... Agora eu fiz agora. Agora eu fiz aqui uma coisa. Vamos... Vamos desmentor. Vamos desmentor. Vamos desmentor. Sim. Vamos desmentor. Vamos desmentor. Não existe agora. Mano, não é maior. Vai se estricar a arma, mas dá apoi toate alea que as a avut. quieren darál-as diárias biais. Estamos desmentingando a arma de japão. Já é simples. E a primeira vez que eu acho que eu vou fazer Survei, Charge A gente está a merca Posida aí, Cell Create Looping Não, a gente não vai precisar A gente não vai precisar Opa, a romas o marco em seguida e aí ah as 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 Tchau. e aí o o o o o o O nosso projeto é que você tem o reto, eu não vou passar para você, como é que você pode passar. Recrafa no porto. Biomapia, torcida, apoiada. Hidrovoleca engine, militar engine. Bé, o que eu vou com? Ah, bom. Uf, o que eu vou? 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 O que eu vou?